Eu me lembro bem Foi a primeira vez que eu conheci o amor Ouvi seu coração, minha lágrima rolou Vocês são o refúgio onde eu encontro o pai Onde eu curo minha dor Foi você chegar Pra minhas orações mudar Deus proteja meus filhos Da maldade dos inimigos Foi uma viagem a prender Tentia seu cabelo, pai pra escola E no futebol meu time tem mais uso Mas ele é sério e não gosta de história Vi vocês sorrir, vocês crescer Me ensinar e aprender No dia que o medo chegar Olha pro lado, volta com você Filho, me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo E agora Eu tenho mais uma princesa Pra ir da meu amor Tão forte como a natureza Com a leveza da flor Faz irmã tão ansiosa pra te conhecer E eu imaginando fuso E eu volto Eu volto aos meus tempos de criança Por causa de você Filho, me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Filho, me dá sua mão Filho, me dá sua mão El mundo existe beijos